Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, com muita brincadeira para vocês. Gente, estou aqui na cozinha, então hoje vai sair aqui eu preparando o meu jantar, tá bom? Quero desejar para você que está agora nesse vídeo uma ótima noite, mas se você estiver assistindo esse vídeo amanhã, durante o dia, de manhã ou de tarde, então também para você um bom dia, boa tarde, tá bom? Linda sexta-feira, gente, e hoje está calor, está bem amassado, gente, hoje. Vou te falar que hoje está gostoso, eu estou com saudade desse calorzão que fez hoje, nossa, está demais. E meus amores, eu já estou aqui com a minha salsinha e olha só o tamanho, gente, dessa salsinha, está muito bonita ela, olha só que linda, bem grandona e linda, gente. Eu gosto quando ela está assim, ó, bem verdinha, sabe? E também algumas batatas e eu vou pegar também o restante das coisas, tá, gente, que eu vou estar fazendo. Mas eu vim primeiro aqui descascar as batatas, então vou as costelas primeiro e já tirar um pedacinho do cheiro verde que eu vou utilizar, tá? O que que eu vou fazer hoje, meus amores? Vou temperando aqui com vocês a minha costela, porque eu vou fazer uma costelinha de boi, de porno, tá? Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. também já deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? E me segue aqui nessas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo. Bora lá, gente. Eu vou ficar sacando aqui as batatas, tá? Vou utilizar quatro batatas. A receita, gente, não é assim muito, muito grande, porque, né, somos só em duas pessoas, então, não passa muita, muita coisa, tá? Então, vou descascar aqui as batatas. Meus amores, já descascar aqui, ó, as batatas estão aqui reservadas e tirei um pouco do cheiro verde, tá? Que eu vou estar utilizando e aí guardei por enquanto o restante, né? só aqui é depois que eu vou cortar todo o cheiro verde, bem picadinho, né? Pra poder estar congelando ele, tá? Vou congelar depois. Se vocês quiserem se ver, tá? Como eu faço pra poder congelar ele e tudo mais, eu mostro pra vocês. já peguei aqui também, gente, a costela pra voltar, ó, eu já coloquei ela aqui dentro. E o alho e cebola. E agora eu vou cortar esses daqui pra poder daqui a pouco já começar a temperar e colocar tempero aqui, tá? Então, vou pegar e vou botando já esses temperos aqui pra deixar já no jeito de colocar e começar a temperar na forma. Gente, ó, já coloquei aqui a cebola, tá? Eu coloquei elas em pedaços bem grandes assim, ó, que elas estão juntinhas ainda. E aqui tá a salsinha, né? O cheiro verde. E as batatas também, tá? Já estão todas cortadas, tudo bonitinho e lavada, tá? A gente lava tudo aí. Gente, lembrando que essa é a minha maneira de fazer, tá? Não tô aqui ensinando, tô mostrando pra vocês a minha maneira de fazer. Então, é o meu jeito, tá? Então, assim, agora eu vou lavar, tá? A carne e vou colocar ela dentro já da forma. Pra poder já ir colocando todos os temperos e vou deixar depois ela marinando aí por um tempinho, tá? A gente tá fazendo agora, mas eu não vou colocar ela no forno agora, agora. Vou deixar ela, né, pegando todo o sabor dos temperos do sardinho. Então, se você tiver a dica, aí alguma dica de como você faz, aí uma costelinha no forno, né? Também vai lá na minha inicial e deixa lá porque sempre é bom, né? Aderir, né? Dicas novas e tudo mais. Então é isso, gente. Vou pegar aqui agora a minha forma pra gente colocar, quem sabe esperar agora que eu discutir. Então, gente, ó, já tirei aqui a costelinha e eu tô lavando ela aqui. Vamos bem. E pronto, gente, ó. Agora só colocar aqui na forma. Peguei essa forma aqui, gente, ó. Como eu falei pra vocês, né, não é uma receita lá muito, muito grande. Então, eu vou fazer uns pulinhos nelas assim. E agora eu vou começar a colocar aqui já, é... Eu gosto de colocar aqui já a batata do ladinho e tudo já pra ficar bem no jeito. Ó, vou te ir acompanhando o ponto a frente aqui, ó. Geralmente eu sempre uso esse tamanho de fuma. Agora, quando eu vou fazer duas ou mais, né, então aí eu tenho fuma maiores. E a gente bate, né? Aí eu vou ver. Vou jogar o alho, gente, que eu triturei, ó. Lembrando, tá, gente? É a maneira que eu faço. Cada um, né, tem um objetivo na cozinha e tudo mais. Isso é a maneira que eu faço. E que eu gosto, tá? Então, levem aí. Já venho colocando aqui também já em cebola. Eu coloco tudo já junto, meus amores, porque aí já fica, né? Já pega o sabor de tudo já tudo junto. Ó, meus amores, com praficando, tá? Já coloquei a cebola, já coloquei aqui a cebola, a salsinha, tá? Tem gente que gosta de colocar a cebola no final só, né? Mas eu gosto já de colocar assim mesmo. Pra ir pegando já o sabor mesmo de tudo. Já põe tudo. Vou colocar também os temperinhos assim, tá? Vou colocar timitinho. Um pouquinho de tempero baiano. Um pouquinho. Tá pronto logo pra quase ter. Ai, gente, eu gosto da comida também com a pimentada, tá? Então, vou também colocar um pouquinho de pimenta calabresa que vem aqui. E essa pimenta aqui, ela dá uma ardência bem blanca. Bem rogostinha, sabe? E eu gosto bastante dela. Como eu gosto da comida aqui mais no fim, fica delícia. E aí, gente, olha. E a nossa... Gente, acontece, tá? De vez em quando essas coisas acontecem. E, gente, os temperos são tudo e tudo a gosto, tá? Então, aí. Vou colocar também aqui, ó. Dois fachezinhos de sazol de carne, tá? Sabor carne. Bem, já tô dando água na água, tá? Já tô dando água na água aqui aqui. E pra finalizar, também o sal, né, gente? Vou colocar o sal, porque é muito importante ter salto na comida. E, gente, o sal, né? É muito importante também. Não pensem que vai ficar saudável. Não vai. Prontinho. E pronto, gente. Depois que eu coloquei todos os temperos, o sal, tudo, ficou assim. É só você misturar tudo muito bem, tá? Olha só que delícia que ficou. E, gente, é minha maneira, meu jeito, de fazer, tá? Então... Mas, sempre que tá certo, sempre fica bom, tá? Gente, meu marido ama. Então, olha só que delícia. E agora eu vou deixar assim, tá? Marinando aqui no tempero. Eu coloquei também um fio de óleo aqui em cima, tá? Mas se você tiver azeite, quiser colocar azeite aí, fica até o critério. É que meu azeite acabou, então eu vou ver óleo mesmo, tá bom? Se quiser espremer um pouquinho de limão, de repente, ou um pouquinho de vinagre, assim, também, fica muito bom. Tá? Então, ficou assim. E agora eu vou só cobrir com papel alumínio pra deixar aqui marinando o meu sabor, tá bom? E pronto, é isso. Depois do pré-acastrofone, quando eu já tiver pegado ali um pouquinho do tempo do dia inteiro, aí pré-acastrofone já tá lá, né? Você vai olhando. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Deixa o like. E um excelente fim de semana pra vocês. Um ótimo seteira noite, tá bom? Que seja um fim de semana muito abençoado pra todos vocês. Um beijão e até a próxima vídeo. Um beijo que vocês tenham gostado aqui da minha receitinha. Tô fazendo minha costelinha pra ir ao fundo. Tchau.